Fala galera, tudo tranquilão? Olha só, herança qualitativa ou herança dos genes complementares pode chamar aí do jeito que você quiser fique à vontade, a questão é cai muito pouco, cai muito pouco o vestibular vou falar rapidamente esse é o terceiro e último tipo de interação gênica que eu vou colocar aqui pra vocês falei de pistasia, herança quantitativa e por último a qualitativa beleza galera? Então com certeza absoluta a epistasia é a que mais cai no vestibular ok? A quantitativa já caiu mais já caiu mais essa aqui cara, raríssima, até difícil encontrar questões beleza? Mas vamos lá, vamos falar temos tempo, beleza? coloquei ó, não foi por engano aqui não, tá? segunda lei e botei aí sim um exemplo clássico de herança qualitativa que é o caso da crista da galinha gente, coisa má fofa do mundo é a crista da galinha, tá? então qual é a ideia, gente? por que eu coloquei? porque vocês vão ver inclusive nas questões que eles fazem essa comparação beleza? Porque vocês conhecem muito ó a proporção 9 pra 3 pra 3 pra 1, correto? aqui ó, ela aqui de novo ó né? Segunda lei pô, classicão então qual é o grande lance? vamos à parte conceitual primeiro se é uma interação gênica se é interação gênica eu tô considerando o que? dois ou mais pares né? de genes, né? que são alelos mas que estão em cromossomos homólogos o que? diferentes então repare que você continua tendo ó eu botei aqui no caso das letrinhas RE então você pode ter Rzão Rzinho Rzinho Ezão ou Ezinho tranquilo? mas lembrem que sempre em cromossomos homólogos diferentes é como se eu estivesse fazendo isso aqui galera ó um par né? o R ok? vou botar Rzinho só pra efeitar e o Ezão ok? e o Ezinho um outro par de homólogos tranquilo? foi o que a gente viu aqui já tem um tempinho maravilha! mas qual é o grande lance? galera reparem que esses cromossomos ok? por mais que estejam em né? desculpa esses alelos por mais que estejam em cromossomos diferentes ok? eles trabalham em conjunto ok? e o padrão deles ok? a qualidade deles determina uma característica tranquila a ideia? então ó independentemente qual for se for Rzão e o Ezão vai ser do tipo nós ok? Rzão traço Ezinho Ezinho rosa Rzinho Rzinho Ezão traço ervilha Rzinho Rzinho Ezinho Ezinho simples então eu tenho dois pares trabalhando para uma só característica que é a definição de interação gênica diferentemente do que eu tenho aqui na nossa queridíssima segunda lei em que eu tenho aqui o papo da ervilha amarela e lisa ok? lembra aqui ó também a mesma ideia tá? na segunda lei tá? qual o grande lance? eu tenho Vzão né? vou botar aqui o par heterozigótico né? e o Rzão e Rzinho um outro par de homólogo também é a mesma coisa porém qual é a definição? para cada par eu tenho uma característica então eu estou trabalhando com a ervilha falando da cor e da superfície dela então são duas características então se eu tivesse um terceiro par uma terceira característica quarto par quarta característica e por aí vai filho beleza? então ó essa é a ideia da segunda lei tá? então você tem dois ou mais pares de homólogos e para cada um deles você trabalha com uma característica aqui você pode ter cem pares meu irmão vai ser sempre uma só característica tranquilo? porque eles estão interagindo ok? determinando beleza? então aqui ó repare que você também tem nove para três para três e para um mas como são duas características vai variando nove amarelo e lisa três amarelo e rugosa três verde e lisa um né? a gente tem verde e rugosa que é o classicão que a gente já tinha visto show de bola galera? então segue a listinha de exercícios para vocês façam aí né? vão ver que vai coincidir vai ficar tchutchuzinho para vocês valeu galera? um grande abraço!